Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Tome seu assento, meu irmão. Vamos com alegria apreciar a palavra de Deus. Capítulo 49 do livro do profeta Isaías fala de um cuidado lindo. Deus está se comprometendo com o povo. Deus está assumindo um compromisso, uma responsabilidade. O Senhor está dizendo que Ele jamais vai se esquecer. E lembrar é algo extraordinário quando acontece conosco. Estamos esquecidos, às vezes abandonados, e alguém, em algum momento da nossa vida, se lembra de nós. Lembrar, significa recordação. Aquilo que está guardado na memória. Aquilo que está lá no fundo, que às vezes, nós, por um momento, nos esquecemos. Por isso a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar. E certamente, quando estiver adulto, não se esquecerá dele. Porque em alguma parte, em algum momento da vida, virá recordação, a lembrança do que se for administrado lá no início, no início da sua vida. Então, trazer a memória. O Senhor se compadece, ou seja, o Senhor se oferece como aquele que recompensa aqueles que vêm à sua presença, ou estão em sua presença, ou ora foram escolhidos por Ele. Essa lembrança registrada no livro do profeta Isaías é um compromisso assumido. E nós, ao longo da nossa vida, nós nos esquecemos disso. Embora tenhamos um Deus que não se esquece, porque o texto sagrado diz que os nossos nomes, os nomes dos filhos de Israel, os nomes dos filhos da promessa, os nomes dos vocacionados, os nomes dos chamados, estão relacionados no seu livro. Embora Deus não se esqueça, nós temos a facilidade de se esquecer de tudo quanto o Senhor falou ao nosso respeito. De todas as palavras que, ora, foram direcionadas às nossas vidas. Então, nós nos esquecemos de suas palavras e, por consequência disso, também nos esquecemos do Eterno. Quem é Deus? O que Ele faz? Qual a sua capacidade? Aonde Ele está? Existe algum limite para a sua ação? Porventura, servimos a um Deus que está limitado a espaço, a tempo, está resumido a uma nação, tem como segurá-lo, prendê-lo. Porventura, Ele não é Senhor de todo o universo, o Deus de toda a criação. Não é o Deus que chama as coisas que não existem como se existisse, que faz as coisas serem transformadas pelo poder da sua palavra? Não é o Deus que tem o poder da criação, que revela a grandeza, soberania, poder, autoridade, glória, quando Ele quer realizar alguma coisa extraordinária através do seu povo? Então, nós nos esquecemos desse detalhe. E quando nos esquecemos desse detalhe, estamos fadados ao fracasso. Estamos caminhando a passo largo para um abismo sem fim, porque perdemos todas as expectativas. Quando nos esquecemos de Deus, olhamos para os nossos limites e percebemos que somos seres limitados, que nascemos, crescemos, vivemos neste mundo e um dia todos nós desceremos à sepultura se não formos arrebatados. Então, nós temos um limite, Deus pôs um limite ao ser humano. Quando nos esquecemos de Deus, olhamos para os nossos limites. Os nossos limites nos paralisam. Os nossos limites nos colocam no canto, porque rouba de nós as expectativas. O que esperar do homem? O homem, um ser falho, com tantos defeitos, com tantas dificuldades. O que aguardar nos homens, se não que a misericórdia de Deus se manifeste na vida dele e o faça vencedor nas suas batalhas? Quando nós nos esquecemos de quem é Deus, nós olhamos para as nossas fraquezas, para os nossos limites. Então, somos paralisados pelas circunstâncias da vida. Perdemos a força, perdemos o ânimo, perdemos a força motriz da nossa vida. Então, não andamos para frente, ficamos parados, estagnados e o tempo passa. E os anos, o tempo não para. Os anos vão passando e vão passando com muita velocidade. A idade vai chegando e chegando a idade vai chegando. Então, o fim da vida. E o fim da vida, às vezes, nos leva a profundas reflexões. Então, nos leva a profundas recordações. Atitudes que deveríamos ter tomado lá atrás e não tomamos. Decisões que deveríamos ter tomado lá atrás e não tomamos. Passos que deveríamos ter dado lá atrás e não demos. Ficamos simplesmente paralisados. E esse fato de estarmos parados nos levou a um esquecimento total de um Deus que se move. De um Deus que não está estagnado. De um Deus que não está parado. De um Deus que, segundo o profeta Isaías, trabalha em favor daqueles que nele espera. De um Deus que está entronizado na sua glória. Mas se compadece dos aflitos, dos necessitados, de todos quantos buscam a sua face. Quando nos esquecemos de Deus, o próprio Deus. Que nos amou primeiro. Que nos escolheu antes da nossa escolha, antes da nossa decisão. Fomos atraídos por cordas de amor e de misericórdia. E ele nos colocou no centro da sua vontade. E mais do que isso, nos chamou de filho. Filho. Essa expressão mostra a paternidade. E o pai é o defensor do filho. O pai é o provedor do filho. O pai é o conselheiro do filho. O pai é o motivador do filho. O pai empurra o filho para frente. O pai quer ver um futuro brilhante para o filho. O pai faz investimento no filho. O pai cuida do seu filho. O pai jamais abandona o seu filho. Porque o amor do pai é extraordinário. O filho pode tomar toda a sua herança. Sair errante pelo caminho. Se distanciar de Deus. Se distanciar do pai. Mas o pai continua como naquela parábola contada por Jesus Cristo. Ele continua aguardando o filho retornar. Porque o prazer do pai é ver o filho de volta. E quando o filho volta, o pai abraça o filho. E o pai motiva o filho a vencer os desafios da vida. Porque o prazer do pai é abençoar o seu filho. Um pai se alegra quando o filho vai além dele. Quando o filho consegue ser superior a ele nas suas conquistas. É o prazer do pai ver o seu filho como flecha na mão do valente. Sendo atirada em lugares mais altos. Mais promissores. Mais fecundos. E por que não dizer? Mais peculiar. O desejo do pai é fazer que um filho se torne uma pessoa extraordinária. Um homem extraordinário. É orgulho para um pai ouvir que o filho é uma pessoa de caráter. É uma pessoa bem sucedida. O pai se alegra quando o filho está desbravando. Está conquistando. Está avançando. O pai se entristece quando o filho está atrofiando. E se enveredando pelo caminho das drogas. Destruindo a sua vida. Se autodestruindo na prostituição. O pai se entristece quando o filho está chorando. Quando o filho está sofrendo. Mas o prazer do pai é ver o filho crescer e avançar. E quando o filho se esquece que tem um pai que cuida dele. O pai tem prazer de dizer a esse filho. Eu continuo sendo seu pai. Mesmo você tendo todos esses seus defeitos. E eu continuo te amando. Mesmo que você tenha virado as costas pra mim. Eu continuo sendo teu amigo. Embora você tenha arrumado outras amizades. E eu continuo sendo o senhor da sua vida. Se você quiser. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Diz o senhor. Criador dos céus e da terra. Então o pai se compadece. O pai se preocupa. Mateus 22. Versículo 32 está escrito assim. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Ora. Deus não é Deus dos mortos. Mas. dos vivos. É uma lembrança que Deus está trazendo aos filhos de Israel. O Senhor está dizendo aos filhos de Israel o seguinte. Eu sou o mesmo. Lá de trás. O Deus dos antepassados. O Deus do pai Abraão. O Deus do pai Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. E nós precisamos lembrar desse Deus eterno. Cujo cuidado ele. Com um cuidado extraordinário. Ele se preocupa em nos informar essa realidade. Eu continuo sendo o mesmo. Um ser imutável. Que na sua imutabilidade ele se mostra com fidelidade. E na sua fidelidade ele engrandece aqueles que veem a sua presença. E reconhece os seus feitos. O nosso Deus, como não se bastasse ser um Deus unipresente, uniciente, unipotente, é o Deus que tem um domínio sobre todo o universo. Tudo está sob o seu controle. O Salmo de número 147, versículo de número 4, a Bíblia diz assim. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Como Deus escolheu um povo, ele se preocupou também que este povo tomasse conhecimento de quem é ele. Nós não podemos servir um Deus sem conhecê-lo. O Deus que nós servimos, ele deseja ser conhecido de nós, dos outros. O nosso Deus deseja ser revelado aos homens. De modo que os homens, conhecendo a Deus, tenha o temor à sua palavra, tenha a obediência à sua palavra, e viva uma vida cheia de ação e de milagres da parte do nosso Deus. Então, Deus escolheu para si. Repare, essa expressão, Deus escolheu para si, Deus está usando como uma propriedade. O homem é uma propriedade, uma escolha feita por Deus. Deus escolheu Israel. Israel passou a ser a sua nação santa, o seu povo adquirido. Israel passou a ser a sua nação eleita. E para todo o escolhido, Deus estabelece cuidados. Alguém pode pensar assim, e Deus me abandonou, e Deus me abandonou, e Deus me esqueceu, e Deus me lançou de lado. Mas para todo o escolhido, Deus estabelece cuidados. Como um pai cuida de um filho. O pai, desde enquanto, corrige o filho. Corrige ou não corrige? Sim ou não? Porque se o pai não corrigiu o filho, o filho se perde na vida. E o crescimento de um filho está ligado à correção de um pai. Por que um filho criado só com a mãe, às vezes, enfrenta dificuldades? Porque a figura masculina, a figura do pai é muito importante dentro da casa. Ele representa autoridade. Esse homem, ele vai liberar sobre o seu filho uma capacidade. Repare que o grande Deus está mostrando cuidados específicos com a nação. Deus está dizendo, eu jamais me esquecerei do meu povo. Porque Deus escolheu para si. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 135, versículo de número 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Peculiar significa característica especial. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu como tesouro, está falando de riqueza. O ser humano não pode se julgar ser qualquer coisa, porque para Deus ele é uma joia preciosa. Ele é uma pedra preciosa. O homem é o alvo a ser atingido. O propósito de Deus é alcançar o coração do homem. Agora, a Bíblia não diz só que o homem é uma pedra preciosa. A Bíblia diz que o homem é uma escolha peculiar de Deus. Ou seja, ele tem característica especial. Toda a criação fora formada pelo poder que há na palavra. Mas o homem fora formado pelas mãos do Eterno. Deus ao fazer o homem não disse, haja um boneco. Ele desceu do trono da sua glória e tomou argila, o barro nas suas mãos e formou o homem. Formando o homem, Deus deu ao homem o espírito, deu a vida, o sopro da vida, o prazer de viver. E a vida é bela, é preciosa. Basta o homem querer viver. Porque a vida, ela é pra ser aproveitada. É uma dádiva de Deus. Levantar todos os dias é motivo de dar um glória a Deus. Já deu um hoje, meu irmão. Então diga glória a Deus. Porque só o fato de respirar já é uma alegria extraordinária. E nós só percebemos isso quando sentimos falta de ar. Aí você percebe como é angustiante não ter o ar que respiramos. Então o homem foi formado com características especiais. O que é especial recebe cuidados especiais. Toda pessoa que você ama, você cuida de forma especial. Se você tem uma pessoa amada, você dá a ela o tratamento especial. Você faz de tudo o que for melhor por essa pessoa. Você dedica-se o máximo possível para essa pessoa. Exemplo, quando começamos a namorar. Coisa linda. Você abre a janela da casa, quem está lá é o namorado. Não é assim quando nós começamos o namoro? Não é assim? O dia a dia nós queremos estar perto, nós queremos estar próximo. Quem já viveu o namoro com dias determinados? Quem já namorou assim? Eu já. Vai ser terça, quarta e sexta. E o sábado e domingo, né? Ou três dias na semana. Quem aguentou isso? Deixa eu ver quem aguentou isso. Deixa eu baixar a minha mão que eu não aguentei isso, não. A coisa mais triste é quando há um limite. Porque para uma pessoa especial não há limite. Quando é especial você faz o que for preciso. Você acaba fazendo o impossível. Você se dá, você se entrega. Porque aquilo que é especial requer cuidado especial. Então nós estamos falando de um Deus que escolheu o ser humano como um povo peculiar. Que tem características especiais, um tratamento especial. Imagine que Deus não quer ter um relacionamento conosco de duas a três vezes por semana. Imagine que Deus não aceita um relacionamento com esse grande intervalo de tempo. O desejo de Deus é que esse nosso namoro seja dia a dia, hora a hora, momento a momento. E eu nunca vi um ser tão ciumento como Deus. Ele não abre mão de mim, nem de você, nem um minuto sequer. Você consegue entristecer a Deus quando você diz para Ele que você não quer um relacionamento com Ele porque Ele continua querendo um relacionamento contigo. Você entristece a Deus quando você diz assim, Senhor, eu estou indo embora. Porque Ele é igual aquele casal super apaixonado que na hora de despedir dá 300 beijos, 400 abraços, 500 apertos. E parece que grudou e não quer ir embora. Você está entendendo que é casar de vez. Porque o negócio com Deus é um negócio extraordinário. O relacionamento de Deus com o homem é algo precioso. O Senhor quer ter uma maior intimidade conosco, uma maior aproximação. Por quê, pastor? Porque Ele nos amou primeiro. O desejo de Deus é que o homem esteja intronizado na sua vontade. Esteja arraigado com Ele. Esteja firme no seu relacionamento. E não se perca por um momento sequer no seu caminho. Olha o que diz o Salmo de número 27, versículo 10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O salmista é muito enfático, muito expressivo neste Salmo. Ele começa falando de um cuidado que é tão lindo. Porque quando eu penso que a minha mãe tem um amor extraordinário por mim, e quando eu imagino que o meu pai terreno tem um cuidado maravilhoso comigo, e quando eu lembro de Deus falando a mim, dizendo, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu vou te acolher. Eu estarei contigo. Eu serei a sua fortaleza e o seu abrigo no tempo da sua angústia. Qual é o nosso problema? É que nós nos esquecemos disso. E quando nós nos esquecemos disso, nós alimentamos o pior sentimento que pode existir no nosso coração. O sentimento de desprezo. Ser desprezado é algo terrível. Às vezes é melhor você tomar um tapa do que o desprezo. O desprezo é algo horrível. Você ser desprezado, ser colocado de canto, você não ter esse sentimento forte no coração de um bom relacionamento, ou você se isolar por conta de um sentimento ruim que paira na sua vida, ou que dominou o seu coração, isso lhe impede de viver as coisas melhores que Deus tem para a sua vida, porque você cria um bloqueio, você cria um impedimento, você cria uma barreira. Agora vem Deus e diz a mim e também diz a você. O Senhor está dizendo assim, ainda que você esteja se sentindo abandonado, porque esse sentimento de abandono de pai e mãe é o que mais faz o homem sofrer. Você perceber que a sua mãe, o seu pai, não fez gosto de você e te lançou fora, te deixou numa lata de lixo, como muitas crianças são lançadas nos dias de hoje, por falta de afeto paterno e materno. Assim você começa a se sentir uma pessoa desprezada, angustiada, entristecida. Mas quando você vai ao Salmo de número 121 e começa a consumir o que está escrito ali, e começa a olhar para o alto, você começa a perceber que no cume da montanha, existe um Deus que está sentado e olhando para você e Ele está dizendo, eu serei o teu parceiro, eu serei o teu amigo, eu serei o teu companheiro, eu serei o teu abrigo, eu estarei contigo quando você estiver sorrindo, eu estarei contigo quando você estiver chorando, eu estarei contigo de manhã, eu estarei contigo de tarde, eu estarei contigo à noite, quando todos os teus amigos te deixarem, eu vou te abraçar, eu vou te acolher, vou te proteger, eu serei contigo, dá um prado de vitória a esse Deus que te ama, meu irmão. Aleluia. Nós sempre questionamos, cadê Deus? O que eu estou falando aqui é lindo, é ou não é? Ah, irmão, fala sério, tu não está gostando, não? Fala sério, é lindo. Mas no nosso dia a dia é assim? Não. É lindo de ouvir, difícil de praticar. Passou aí, acabou que tudo passou. E o pastor que vem no céu, não trouxe para a terra de manhã, claro, tem que pensar. Tudo isso que eu falei é lindo, à luz da Bíblia. Só que a realidade do dia a dia são os embates, as crises, os contratempos, as vicitudes. O dia a dia não é assim. O dia a dia se torna muitas vezes cansativos para todos nós. Quantas vezes nos falta ânimo, força, coragem. Então nós dizemos, cadê Deus? O Deus que no momento da minha oração não vem, não se revela, não se manifesta, quando eu leio não entendo. Recebo oração, parece que não muda. Faço campanha, as coisas não vão para frente. Cadê o Deus que na hora do silêncio não vem conversar comigo? Ele diz, seria meu amigo, meu parceiro e amigo, tem relacionamento, sim ou não? E nós dizemos, cadê Deus que não se assenta aqui comigo para conversar comigo? Não palestra comigo, não conversa comigo, não me direciona? Todos nós temos este momento, cadê Deus? Então nós gritamos, lembra Senhor, lembra de mim, lembra da minha situação. Mais do que isso, lembra das tuas palavras. Aí nós apelamos, lembra do que o Senhor falou. Lembra do que está escrito. E nós dizemos, Deus, aonde que o Senhor está que o Senhor não vem? É sempre nos vendavais da vida que os questionamentos vêm. Porque é muito fácil servir a Deus enquanto Ele está falando continuamente conosco. Dia a dia, momento a momento. Em todas as crises, em todos os momentos, em todas as adversidades, você ouve Ele falar contigo. É lindo servir a Deus desse jeito. Agora, o período chamado período de silêncio chama-se período de provação, cuja enfermidade se apresenta e você ora, não vem a cura. Você está enfrentando um embate familiar, o filho não é liberto. E ora, e você vê gente sendo liberta e abençoada à sua volta. Você chega na igreja e ouve pessoas testemunhando o problema que você está vivendo. Eu dirigi um trabalho de oração no Rio de Janeiro, que eu estava passando a pior fase da minha vida. E foi a fase que eu mais abençoei os outros. Eu cheguei a um ponto de ficar com o inverso dos irmãos. Porque as pessoas contavam o milagre que eu precisava. Mas Jesus, você está entregando esse milagre para a pessoa errada. Olha eu aqui. Aleluia. Porque chega um momento que você chega a ponto de questionar, cadê Deus? E quando você faz certo e a pessoa faz errado, é abençoada na tua frente. Que coisa de esse fariseu, esse miserável, esse Senhor, meu Deus e meu Pai, não é possível. Eu faço certo, dá errado, ele faz errado, dá certo. Cadê Deus? É no momento da nossa angústia que nós refletimos, que nós pensamos, que nós olhamos para dentro de nós e dizemos, será que vale a pena servir a Deus? Quantos não questionam assim? Será que eu estou perdendo tempo? Será que o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo? É porque tu vem para a igreja e fica conversando nos cantos. Hora da pregação não é hora de estar conversando nos cantos, é hora de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. É porque qualquer coisa tira a tua atenção. É porque qualquer telefonema te para. Você dividiu o culto, dividiu a adoração, dividiu o serviço, dividiu o compromisso. Você não concentrou a sua vida para Ele. Então Deus está falando, sim. Qual o problema? O nosso ouvido está obstruído. Nós não estamos ouvindo. Aí nós entramos na chamada barreira do silêncio, nós dizemos, mas Deus tem que falar comigo diretamente. Tem que vir um profeta, se não vir pulando num pé só, não serve. Tem que vir voando. Tem que vir no meio do barulho, Senhor, tem que ser aquele agitado. E de repente Deus vem numa almofada de ar na caverna e conversa com Elias. Vai entender esse Deus? O jeito que Ele tem de tratar a gente, de conversar com a gente, nem sempre é no chicote. Muitas vezes é numa voz mansa e suave. Nós precisamos só estar atentos para entender e compreender o que Ele está falando. Mas a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14, diz assim, Mas Seão diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. É esse sentimento que paira sobre o coração de muitos servos. E Deus não tem mais compromisso algum comigo. Deus não tem compromisso com a minha família. Deus não tem compromisso com a minha casa. Porque Deus há muito não fala conosco. Há muito não se revela. Israel está questionando porque os profetas silenciaram a sua voz. Não havia mensagem nem por visão e nem audível através de um profeta. Ninguém se levantava para dizer, assim diz o Senhor. É nesse período que eles estão dizendo, mas o Senhor se esqueceu de nós. Esse período chamado silêncio era o interesse de Deus no seu povo, no reconhecimento da sua presença. Quando eu entendo que a presença de Deus é suficiente, que não existe nada que possa impedir o seu agir, o seu operar, quando eu compreendo que o meu deserto pode se tornar em um manancial, quando eu entendo que o meu deserto não vai faltar nada, quando eu compreendo que o meu Deus é suplidor das minhas necessidades e vai trazer multiplicação na minha casa e vai abençoar a minha vida, eu então o reconheço como Deus e eu o coloco no centro. No centro para quê, pastor? Para receber a minha adoração, a minha devoção e as minhas orações, não as minhas murmurações e questionamentos, mas o meu clamor, a minha intercessão. É nesse período do silêncio que a nossa vida passa por um teste. Se somos ou não somos, se servimos ou não servimos, se estamos ou não estamos na presença de Deus, se Deus é Senhor da nossa vida ou se não é Senhor. Mas quando o Sião dizia, O Senhor se esqueceu de mim, aí vem Deus. Levantaram o profeta Isaías para dizer, Ainda que uma mãe que amamenta e cria um filho, se esqueça ou se compadeça do fruto do seu ventre, eu tenho uma palavra direcionada ao teu coração, eu jamais me esquecerei de ti, ó Israel. Não foste vós que fizeste a escolha, mas eu escolhi a vós. Então, daí começa a vir a provisão. Você se lembra do deserto de Israel? O deserto de Israel foi debaixo de muita provisão. Existe uma diferença daqueles que servem a Deus. Os que servem a Deus receberão provisões no deserto. Os que servem a Deus viverão milagres no meio do deserto. Os que não servem a Deus murmurarão no deserto. Os que não servem a Deus, a terra vai se abrir no deserto. Os que não servem a Deus no deserto se tornarão uma oposição. Os que não servem a Deus não entendem provação. Agora, os que servem a Deus esperam o socorro que vem de cima. Então, Israel passa por um processo. Esse processo é extraordinário. Porque Deus prova, por meio de provisão, no corpo. Você se lembra que o sapato crescia na proporção do pé? Deus fazia um suplimento alimentar no pão, no maná e também nas cordonizes. Deus fazia suplimento da água através da rocha. Era um cuidado. O que dizia das águas de Mara eram amargas, mas chegou o povo. Precisava de uma boa água salutar. Então, vem Deus e transforma águas amargas em águas doces. Por quê? Porque o Deus que te ama é um Deus que cuida de você. Você só precisa entender isso. Talvez você esteja recorrendo à pessoa errada. Talvez você esteja falando com a pessoa errada. Qual é o segredo da oração? A oração, você pode orar e sentir que Deus está em silêncio. Mas você se levanta do joelho com a convicção que você falou com a pessoa certa. E que essa pessoa certa pode resolver o seu problema. E que essa pessoa certa tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua hora. E eu vou lhe dizer uma coisa. A hora de Deus chega para todo aquele que permanece firme. E que não desiste do seu propósito. E que está na brecha, servindo a Deus. As lutas vêm, mas elas passam. O que sobra para o crente é um testemunho de vitória. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Então, o Salmo de Número 139, no versículo 17. O salmista fala dos pensamentos preciosos que Deus tem ao nosso respeito. Deus pensa a respeito de nós. Olha o que diz o Salmo de Número 139, versículo 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande a soma deles. Você já parou para pensar em um Deus que pensa em você? Você gosta quando alguém te liga e diz assim, estava pensando em você. É romântico isso, né, irmão? Fala sério. Não é romântico? Estou te ligando porque eu estava aqui em casa, estava pensando em você. Aí vem a continuidade do assunto. Estou precisando de milzinho. Aí você diz, mas você só pensa em mim quando está precisando de mim, né, cara? Mas e quando alguém te liga e diz assim, eu estava pensando em você porque eu estou com saudade de você. Porque eu senti saudade. Olha, você faz parte da minha vida. Você faz parte da minha história. Todos nós sabemos o que é saudade, sim ou não? Todo imigrante sabe o que é isso. Saudade é algo terrível, gente. Eu vivi três anos sem ir ao Brasil, só três anos. Tinha dia que a minha vida era uma amargura só, uma tristeza só. Saudade é horrível. Você sentiu saudade de alguém? Então quando você é lembrado que alguém lembra de você, isso traz alegria, te traz... É precioso demais. O Salmo 139, que é um sentimento precioso que Deus tem ao nosso respeito, ele pensa a respeito de nós. O que faz você avançar na vida são os pensamentos e o que te paralisa na vida também são os pensamentos. Porque todo o controle da tua vida está ligado à tua mente. O que você pensa é exatamente aquilo que você pratica. Tudo aquilo que você alimenta é aquilo que te fortalece ou que te enfraquece, sim ou não? Então os pensamentos de Deus ao nosso respeito, a própria Bíblia diz, pensamento, eu sei que pensamento tem um a respeito de vós. Pensamento de paz e não de morte. Pensamento de fazer vocês crescerem e prosperarem. O que você pensa para o seu filho? Porque nós pais pensamos para os nossos filhos. Esse menino podia ser um advogado. Esse menino... Nós sonhamos. Os nossos pensamentos viram sonho. A gente chega a sonhar com esse negócio. Menino chegando com um canudo em casa e dizendo, mamãe, eu me formei. Sou um médico, sou um advogado. Mamãe, o sonho de um pai é ver o filho. É um sonho nosso. O pai não pensa coisa ruim para o filho. Que pai pensa? Ah, que bom que meu filho fosse um hébreo. Que bom que meu filho fosse um embriagado. Que bom que meu filho tivesse o pé inchado de cirrose. Que bom que meu filho fosse um fumador de droga. Que bom. Não, não, pai pensa coisa boa. E Deus tem pensamentos extraordinários ao nosso respeito. Só que Deus nos coloca na sua faculdade para que nós sejamos aprovados na sua faculdade. A faculdade de Deus chama deserto da vida. É do deserto da vida que nós somos preparados por Deus para sermos melhores no reino. No reino é diferente. No reino nós não nos assentamos numa faculdade para aprendermos com o homem lecionando a gente. No reino nós nos assentamos no deserto. E quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. E nesse deserto nós aprendemos com Deus a sermos melhores. De que forma, pastor? Nós aprendemos as lições preciosas. O mesmo que nos ensina é o mesmo que nos impulsiona a praticar. Imagina, o Espírito que habita em nós nos ajuda em nossas fraquezas. O mesmo que atua na nossa vida é aquele que também nos aprova. Nós temos então o professor. Nós temos na nossa vida o nosso condutor. Aquele que nos conduz. E nós temos na nossa vida o provedor. Ou seja, o mesmo que nos ensina é o mesmo que nos conduz, é o mesmo que nos aprova. Você está numa faculdade chamada deserto. E nesse deserto você não pode se dar ao luxo de questionar da vida. Porque eu não conheço nenhum questionador vitorioso. Todo vitorioso é desbravador, é lutador, é guerreiro, é guerreira, é valente. Está tudo dando errado. Mas vai dando glória a Deus porque o deserto é lugar de glorificar. O crente no deserto tem que virar crente mole, tem que pular e dar glória a Deus e dizer aleluia. Ele não pode ser aquele que fica sentado chorando. Não, meu irmão. O crente no deserto tem que ser um crente valente. Por quê? Porque Deus prova aqueles que estão no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não prova aquele que ele não ama. A provação é só para quem Deus ama. Eu lembro aqui de uma prova tão extraordinária na Bíblia feita com Abraão. Abraão saiu da sua terra com 75 anos de idade e ele foi provado até ser pai. Quando foi pai, ele foi pai com Sara, sua esposa amada, sua princesa. Recebeu o Isaac, que foi o sorriso, a alegria de Abraão. E veio Deus e viu Abraão no deserto. O deserto é um lugar de provações. Nós precisamos estar preparados para isso. Quando Deus veio e provou Abraão, olha o que está escrito no Gênesis, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Olha o que está escrito. E tentou Deus Abraão e disse de Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Parecia que Deus havia se esquecido de Abraão. Não. O texto, se você ler, você vai perceber que foi Abraão que se esqueceu de Deus. E quando ele estava no deserto, ele estava feliz. Por quê? Porque ele estava vencendo desafios no deserto. Ele estava prosperando no deserto. Não só o gado. Não só a riqueza. Não só a prosperidade financeira. Porque você vai ler a sua história e você vai perceber que ele prospera demais no deserto. Não só isso. Mas Abraão também está vivendo no deserto a realização de um sonho. Quando os sonhos são realizados, nós precisamos estar preparados. Porque se não estivermos preparados para alcançarmos coisas grandes, as coisas podem nos enfraquecer e nos tirar do centro do querer de Deus. E Deus não quer que um filho seu se esqueça dele. Porque Deus ama o seu filho. Irmão, Deus tem ciúme de você. Deus te ama tanto que todo dia ele olha para você e diz assim, eu te quero, eu te quero, meu filho. Eu te quero perto de mim, mas juntinho de mim. Eu quero te acolher, eu quero te abraçar, eu quero ter essa intimidade, eu quero estar próximo. Aí vem Deus a Abraão e a Bíblia diz, tentou o Senhor Deus a Abraão. De que forma? Abraão, você vai ler a história, você vai perceber. Faz muito tempo que Abraão não vai um altar sacrificar. E o altar era lugar de elo, de comunhão, de aproximação. Quem vinha ao altar sacrificar, vinha com o seu coração e com o seu novilho. Deus aceitava o sacrifício de Abraão. Você se lembra que até nos tempos mais críticos da sua vida, ele fez altar para Deus? Quando tudo estava difícil, o seu sobrinho Ló seguiu para a cidade de Sodoma e Gomorra, para as campinas do Jordão. Abraão pegou o seu sacrifício, fez o altar de pedra e colocou sacrifício nele. Ele disse, ao meu Deus eu vou sacrificar. E ele foi adorar porque ele estava vivenciando o tempo de crise. É muito comum no meio da crise nós reagirmos e lutarmos para alcançarmos a nossa vitória. E muitas vezes alcançamos a nossa vitória e depois da vitória alcançada, nós deixamos de sacrificar. E principalmente, deixamos de visitar o altar. Porque agora nós já não mais precisamos. Porque a necessidade faz a gente requerer, faz a gente buscar, faz a gente vir ao altar. E quando nós chegamos ao altar e somos respondidos, nós deixamos de vir ao altar. Porque agora já não existe mais necessidade. É muito comum. Você se lembra que os homens procuravam a Jesus e chegavam até Jesus, por quê? Por causa do pão. Jesus multiplicava pães e peixes. O dia que não tinha pão e não tinha peixe, o povo ia por causa disso. Então, quando tinha necessidade, o povo buscava. Buscava por causa das necessidades. Mas um filho, quando ele busca o pai, só por interesse. Irmãos, se quer me deixar triste. Um dia eu vi a Tassiane. A Tassiane era pequenininha. A Tassiane era esperta demais. Eu vi a Tassiane na cantina, ensinando as crianças a pegar dinheiro do pai. Faz assim, e eu com aquela roupa toda colorida, com um terninho só, todo colorido. O pai está bonito. A menininha era esperta. Aquilo me entristeceu. Quer dizer que eu só... Quando ela quer, ela vai... Porque o filho não pode vir ao pai com interesse. O filho tem que visitar o pai por prazer. Não é por causa da herança do pai. Todo pai que sabe que o filho deseja a sua herança, se entristece. Porque o pai sabe que isso é fruto de conquista, de luto, de batalha. O pai que é o filho que lhe abraça e diga assim, eu te amo, pai. Você sente esse amor extraordinário sendo transmitido em virtude. Então, o desejo do pai é que o filho demonstre amor, não interesse. Mas o pai é tão extraordinário que o pai não desiste do filho. E vem o Senhor Abraão e a Bíblia diz, tentou o Senhor Abraão. Por quê? Porque agora Abraão dava mais atenção a Isaac do que ao próprio Deus. Ou seja, Abraão agora valorizava mais a benção do que o abençoador. Você está entendendo? Abraão dava mais valor àquilo que ele... Semelhante ao carro. Eu quero comprar um carro. E eu compro um carro bonito. E eu fico lá alisando o carro. De manhã, de tarde, de noite. Alisa, brilha, mas fica brilhando também. Brilha, fica brilhando. Mas eu dou mais importância àquela vitória do que ao Deus que me deu aquela vitória. É mais ou menos assim. E vem o Senhor Abraão. O Senhor olha a Abraão e diz, Abraão, me dá o teu filho. E a Bíblia Sagrada diz que agora ele volta às recordações. Porque você só vai voltar à fé que você vivia a hora que você recordar de quem você era. Quem você já foi um dia. Você só vai se levantar a hora que você lembrar de quem você já foi. E o que o diabo conseguiu fazer com você. Destruir a tua vida, atrofiar a tua vida, tirar o prazer, tirar o sentimento, tirar a vontade de crescer, tirar a vontade de ser feliz, tirar a vontade de ser uma pessoa especial. Então ele atrofia a pessoa. Enquanto a pessoa não reage aos sentimentos, a pessoa fica presa nos seus sentimentos. Tem gente que diz assim, eu era feliz e não sabia. E é verdade, tem muita gente que já foi feliz demais um dia. Mas trocou a felicidade pelos prazeres momentânicos da vida. E os prazeres momentânicos da vida não suple aquilo que o Espírito Santo suple. Não traz aquilo que o Espírito traz. Não provoca em nossas vidas o que o Espírito provoca. O que o Espírito Santo provoca? O Espírito Santo provoca gozo, paz, alegria e paz com Deus. Deus dá um brado de vitória a esse Deus. Então veio o Senhor e provocou Abraão. Pega o que tu tem e leva ao Moriá. Abraão parou e pensou. Porque se não pensasse, não faria tal coisa. Levantou-se de manhã, não comunicou a Sara. Ele disse, nós vamos ali sacrificar. Ele não disse que seria o filho. Uma mãe. Tu acha que uma mãe deixaria um filho ser sacrificado no altar? Com quantos anos Sara deu à luz? 90? Com a idade avançada. No final de sua vida. Então, Sara não deixaria. Abraão pega o filho. Porque Abraão tem convicção que o pai jamais causaria dano e sofrimento à sua vida. Ele vai com o seu filho para o Moriá. Para oferecer como sacrifício. Na convicção que Deus haveria de prover um sacrifício para aquele dia. E que o seu filho não estaria no altar do sacrifício sendo morto. Mas seria colocado. Mas Deus apenas estava provando a sua fé. Quando não existe reconhecimento, também a fé não se ergue. Para você se erguer, você precisa se reconhecer. Aonde você caiu. Você lembra que está escrito? Lembra-te! Aonde caíste, caiu em algum lugar. Levanta-te! E volta às primeiras obras. Essa lembrança é importante. Por quê? Porque a lembrança mostra arrependimento. Eu reconheço aonde foi a minha falha. Eu volto ao lugar da minha falha, eu faço um reajuste naquilo e eu restauro a minha vida. Então, o Senhor provou a Abraão e trouxe a Abraão o cumprimento da sua promessa. Por quê, pastor? Abraão tinha convicção porque a promessa não morre, meu irmão. A promessa não morre e a promessa volta com você. O teu pai é cumpridor de promessa. Falaria ao Senhor e não cumpriria a sua palavra? Liberaria ao Senhor uma palavra sem ter o poder de cumpri-la? Jogaria ao Senhor palavras fora? O Senhor não joga a palavra fora. Tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Levanta uma mão assim. Recebe no nome de Jesus força. Porque o teu Deus vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Não esqueça da promessa que Deus fez para você. Ela tem cumprimento. Ela tem prazo para se cumprir. E Deus te trouxe aqui para refrescar a sua memória. Não te esqueça das palavras ditas pelo Senhor a respeito da tua vida. Vai passar os céus e a terra. Essa palavra vai se cumprir para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pastor, e se o tempo passa, pastor? O tempo não pode consumir a tua esperança. Olha o que está escrito em Josué 14, versículos 10 e 11. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Quanto tempo? 45 anos de espera. Deixa eu te fazer uma pergunta. É tempo suficiente para abandonar, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Quantos estão esperando uma promessa de um ano? Olha lá, tem um ali. De dois anos. Aqui, de três anos. Está lá atrás. De quatro anos. Está aqui, está lá atrás. De cinco anos. Eu quero que você dê uma palavra para esse irmão que está do seu lado. Mas você encoraja ele. Diga assim para ele, essa capetada vai ter que sair da tua frente. Porque quem vai te abençoar é Deus. Esses demônios vão ter que destravar e sair da tua vida, da tua história. Porque quem vai te abençoar é Deus. Deus, dê um salto dessa cadeira. Dá um brado de vitória. Esse Deus que te abençoa. Porque o teu Deus não esquece de você nem da sua casa. Aleluia. É tempo só de reconhecer, mas nada. O tempo de reconhecer é importante, porque o tempo de reconhecer vai trazer memória. Você sabe o que é que atrapalha a gente? Nós ficamos lembrando de coisas que não trazem esperança para a gente. Olha, aquele namorado foi uma íngua. Aquele marido que arrumei aquela treva. Que era um capeta de pessoa. Aí eu disse, aquela mulher era uma bruxa, só faltava vassoura para voar. Aí você diz assim, entrei naquela porta, fechou porque lá não era legal. Aí você fica alimentando memórias ruins. Jeremias disse assim, eu trago a minha memória. O que pode me dar esperança. É você se lembrar que lá atrás você viveu adversidades. Que parecia que você ia perder a guerra. Quantos aqui receberam vitória que pareciam ser perdida? Quantos? Está vendo aí? Quanta gente? Quantos aqui venceram batalhas que pareciam não ter jeito, não ter solução? Veio Deus, se levantou e te provou que é contigo. Veio Deus e te mostrou que o teu choro durou a noite, mas começou a brilhar o sol da justiça para você. Quantas pessoas vivenciaram um tempo de batalha, de crise, de guerra. Que parecia que as coisas não iam mudar. Mas veio Deus e se levantou ao seu favor e mudou o quadro da tua história. Entrou nos 45 do segundo tempo. Quando o inferno inteiro já estava festejando a tua derrota. Veio Deus e virou o placar. E te provou que Ele é Deus na tua vida. Que Ele é Deus na tua casa. Que Ele é Deus na tua família. E eu venho profetizar isso para você hoje. Não está perdido. Há um Deus que te ama. E que te chama de precioso, de preciosa. Levante as suas mãos. Vamos adorar com um grupo de louvor. Eu já vou orar por você. Sem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Cante o patoal nessa canção. Percebo qual maravilhoso que Ele é. E o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Incomparável ao amor de Deus. Incomparável ao amor de Deus. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Coloque a sua voz no coral e cante. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção Se abraça em um oceano, estamos acordando O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração dispara e o meu reino acelerado Eu tenho tempo pra perder com meus sentimentos Eu tenho tempo pra perder com meus sentimentos Ele me ama 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 Eu tô sentindo este amor maravilhoso aqui Amor de Deus Eu estou sentindo este amor maravilhoso aqui nos envolvendo Amor que perdoa os nossos pecados Que sara as nossas feridas Amor que nos coloca de pé, que nos fortalece Que restabelece a paz na nossa vida Amor de Deus, amor ágape Amor que procede do linear do trono do Deus vivo Amor que jorra como uma corrente de águas que purifica nossa alma Amor de Deus, amor de Deus Aleluia Ele me ama 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 Se você quer vir para um desafio Se você quer trazer para o altar a tua causa Se você quer derramar no altar a sua alivação Se você quer voltar à comunhão do sacrifício da adoração Se você quer estreitar esse relacionamento com Deus Se você quer voltar ao princípio da sua vida de comunhão Deixa seu lugar e vem correndo Dobre os seus joelhos aqui no altar E coloca a tua vida diante daquele que pode restaurar Aleluia 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 É tempo de relacionamento Só deixa a glória Perceba o qual maravilhoso que Ele é E o quanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Amor de Deus Oh, Ele me ama Ele me amou Aleluia São corações que se dobram diante de Ti São filhos e filhas que se prostram diante de Ti São amados, são chamados, são escolhidos, são herdeiros Oh, Deus, de uma promessa Deus E esta manhã o Teu povo se rende O Teu povo se próspera Há um grito da alma de um povo O Senhor para Ti Dizendo lembra de todas as Tuas promessas Lembra do Teu amor para com a nossa vida Para com a nossa família Lembra dos Teus projetos Ah, Espírito Oh, Deus Oh, Deus Começa a fazer uma mudança extraordinária Naquilo que empata Naquilo que impede Naquilo, Senhor Que deixa o Teu filho paralisado Sem andar para frente Sem viver o Teu milagre Sem alcançar as Tuas promessas Tudo aquilo que já está há muito tempo paralisado Agora, Senhor, estou profetizando Senhor, como Teu servo Como ministro deste santuário Eu estou profetizando sobre o Teu filho Sobre a Tua filha A atitude de deixar o seu lugar A atitude de vir aqui à frente Foi um passo de fé Uma atitude de fé Senhor, há causas que estão paralisadas Há um ano, há dois anos Há três anos, há quatro anos Há cinco anos, há dez anos Que o Teu filho está esperando Senhor, isso está tirando o sono Isso está tirando o sossego Isso está, Senhor amado Travando o grito da vitória do Teu servo E da Tua serva Mas esta manhã Nós ministramos a Tua palavra E Tu tem compromisso Sobre a Tua palavra Ela foi lançada nesta manhã, meu Deus Eu quero ordenar nesta hora Que tudo que estava travando Se curando Tudo aquilo que não se movia Porque aí existia uma trava do inimigo Em nome de Jesus Seja despedaçado Toda ação das trevas Todo espírito maligno Saia desta causa Saia desta peleja Porque o nosso Deus É o Deus de vitória Senhor Levanta-te com vitória Para esse meu irmão Levanta-te com vitória Para essa Tua filha Ó Deus Ó Deus Revela o Teu grande amor Revela-me 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 Ele Revela-me 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 Espírito de Deus Nós abençoamos a Tua igreja Abençoamos este irmão Abençoamos a Sua família Abençoamos esta irmã Abençoamos esta sua família Declaramos os céus de vitória nesta batalha Declaramos Deus vitorioso nesta guerra O Senhor fazendo o seu filho e a sua filha Contar a bênção, declarar na tua casa A tua fidelidade Levante-se adorando ao Cordeiro que vive Declarando as suas maravilhas Ele me ama Ele me ama Quantas pessoas estão conosco? Se esfriaram na fé Se distanciaram do amor de Deus Deixaram de lado os seus talentos Ouviram Deus falar Estou de braços abertos te esperando Continuo te amando E tenho a glória da segunda casa para revelar a você Aleluia! Quantos estão chorando na alma Desejando ao Pai Não tem forças O Senhor está dizendo para você Eu vou te ajudar Mas o primeiro passo é você que dá Vinde a mim se você está descansado E venha correndo Porque eu vou fortalecer você Saia do seu lugar agora Você que está afastado da igreja Você que está afastado dos caminhos do Senhor Você que não tem a Cristo E venha correndo Correndo Receber a Jesus Venha correndo Porque você é amado por um Deus que te ama Venha reconciliar-se com os céus Com a glória Venha receber de Deus um abraço Venha meu amigo Venha minha amiga Quantos estão aqui e precisam de Jesus E querem Vem agora Saia do seu lugar Tudo que está te travando Te impedindo Te segurando No nome de Jesus eu repreendo Você é livre Seja livre então E venha aquele que te ama Está vindo Venha Venha mais Venha mais Venha Venha mais O Salvador te ama Espírito de Deus É tempo de recomeçar tudo De recomeçar tudo De recomeçar tudo Hoje o Senhor está dando um basta Este mal Que travou a sua vida Que te segurou por muito tempo O Senhor está dizendo Para você É tempo de recomeçar tudo Eu vou fazer coisas lindas Através de você Dê um passo Venha correndo Receber a Cristo Venha Venha mais Venha O Senhor te ama Vamos declarar Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Não existe nada mais lindo do que a reconciliação com Deus Estenda as suas mãos Pai Santo O coração o Senhor conhece A intimidade o Senhor conhece A necessidade também o Senhor conhece A reação, a atitude Senhor É tão importante Deus no teu reino A tua palavra nos assegura Que quando o homem toma a decisão Toma a atitude Vim até a ti Os seus pecados são perdoados Ostende as suas mãos de misericórdia Nesta hora Usa de compaixão O Senhor colocando a tua Marca Senhor Sobre eles agora Que o Senhor seja o protetor Como pai e amigo O Senhor possa abraçá-los E o Senhor E o Senhor possa reescrevê-lo Ó Deus Os nomes do livro da vida Dando o Senhor amado Sentido a vida E a comunhão Que a tua bênção os alcance Que a tua presença os alcance Que o Espírito de vida Que a Cristo ressuscitou Dentre os mortos Volte a habitar de forma gloriosa No coração E a vida A vitalidade A comunhão O prazer Senhor Esteja na vida Dos nossos irmãos Nós abençoamos Nós abençoamos Todo o tempo perdido Seja recuperado Na tua presença E haja um fortalecimento Da fé Para que nunca mais Senhor Seus passos Estejam distantes De ti Espírito de Deus Vai pondo as tuas mãos O inferno O Senhor Deseja destruir-nos O diabo trabalha Para arruiná-los Há uma fúria Do inferno Contra eles Mas o sangue De Cristo Tem poder Senhor No nome de Jesus Do alto Da cabeça A planta Dos pés Vai tocando Ó Deus E liberando O teu amor Incomparável E revigorando As forças Ó Deus Aleluia Que o Senhor Os abençoe Levante-se Adorando ao Cordeiro De Deus Oh Ele me amou Oh Ele me ama Ele me amou Ele me ama Ele me amou Dê um aplauso A esse Deus Que é maravilhoso Eu vou pedir um madame Para dar uma palavra Para a gente Sobre oferta Vem cá madame Por gentileza Madame Uma bênção Gente Deus Senhor Usar a sua vida Paz do Senhor Meus irmãos Amém Estava até gravando aqui Essa palavra abençoada Do pastor E eu vou Vou abrir Eu quero que os irmãos Abram comigo aqui Num salmo bem conhecido Salmo de número 23 Amém Glória a Deus Quantos foram abençoados Aqui hoje? Eu fui muito abençoado Desde a hora que cheguei aqui Aqui na escola dominical E o irmão falando de fé E no último foi O versículo 10 Capítulo 10 Versículo 27 Romanos A fé vem pelo ouvir E ouvir Pela palavra de Deus E a fé irmãos É um entendimento A fé não é sentimento É quando a gente entendemos Que nós temos um Deus fiel E que promete e cumpre E cumpre sobre as nossas vidas Amém? Salmo 23 Salmo 23 Salmo assim Quem conhece Salmo 23 E levanta a mão Olha Muita gente O Senhor é O meu pastor E de nada Tenho falta A concessão fala Nada me faltará Não é? De nada tenho falta Irmãos Eu lembro quando eu era criança Ainda O meu irmão está aqui O Álvaro E eu ia na igreja católica E uma das coisas Que fez com que eu estivesse aqui hoje Proclamar o Salvador O verdadeiro Senhor E soberano Foi a escola dominical Né? Alguém que veio de longe Me ensinou a palavra de Deus E essa palavra ficou gravada aqui No meu coração até hoje Por isso que eu amo a escola dominical E eu lembro que na igreja católica A gente veio de uma família simples Eu chegava até na frente Do gasofilácio, né? Hoje já sei até o nome bonito, né? Gasofilácio, né? A caixinha de oferta E minha mãe com aquela simplicidade Que a gente morava ali Numa cidade desconhecida, né? Governador Valadares Não sei se vocês conhecem Ali no Morro da Orelha Olha que lugar bonito Aí o padre tocou por alto do paraíso E a minha mãe falava comigo assim Nós não temos dinheiro não, filho Né? Mas finge Que coloca a oferta Não sei se vocês já passaram por isso Aí ela fingia que me dava o dinheiro Você acredita? É muito sofrimento, né? Ela fingia que me dava E eu fingia que colocava Eu ia lá E simbolicamente Eu colocava o dinheiro Irmãos Para nós É um grande prazer estar aqui hoje Nessa manhã Estar na América Você é abençoado Você é abençoada por Deus Eu aprendi que é melhor dar do que receber Sabe por quê? Porque quem recebe É quem está precisando Mas quem dá É porque Deus tem abençoado Ele pode abençoar vidas Ele pode abençoar vidas E eu me lembro dessas coisas E todas as vezes Eu me antecipo Para abençoar, pastor Porque eu abençoando Eu já sou abençoado por Deus E eu tenho uma grande alegria No coração De estar na América De estar nesse país De ser quem eu sou Entendendo que o nosso Salvador Nosso Criador Tem cuidado de nós E agora eu te convido Né? A se pôr de pé E através das bênçãos Que você tem recebido Na sua vida Você também abençoar A obra de Deus Para que ela possa prosseguir E se você tem uma condição Hoje De entregar alguma coisa De já estar aqui É porque Deus já te abençoou E pode ser grato por isso, irmãos Que tem muitas pessoas Que nessa hora Tem um sonho de pelo menos Estar aqui De estar aqui nesse momento Conseguindo abençoar Pessoas que eu conheço Muita gente Eu sou de Valadares Que estão tentando chegar até aqui Para ter uma vida melhor E Deus já te abençoou Né, irmã Terezinha? Não é isso? Bom demais ver a senhora Vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas E nossos dízimos Amém? Deus abençoa vocês E é um grande prazer Estar aqui com vocês Deixe seu lugar Traga sua semente Traga sua perna Fico feliz Enfim tua casa Peguei minha voz E canta Aleluia Fico feliz Enfim tua casa Peguei minha mão Se adorar Fico feliz Enfim tua casa Peguei minha voz E canta Fico feliz Enfim tua casa Peguei minha mão Se adorar Bendita é o nome do Senhor 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 Amém, irmãos? Glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor Então, não é? O Senhor É o nosso pastor E não temos falta de nada Não porque somos fortes Não porque somos inteligentes Não porque temos capacidade Ou não é porque estamos na América Sabe por quê? É que o Senhor está conosco Amém? Glória a Deus Senhor, muito obrigado Senhor Por essa manhã abençoada na sua presença Por mais um dia estar aqui com o Senhor E porque o Senhor nos deu condições Senhor De trazer ao seu altar a oferta Ao seu altar o dízimo E fazer parte desse reino grande Senhor Que é divulgar o seu reino É que de avançar através da sua palavra Com nossos dízimos e ofertas Eu te peço Senhor que o Senhor abençoe Cada um que está aqui nessa manhã Aqueles que não tem condições Senhor Aqueles que ainda não podem ofertar De uma forma maior Mas que eu creio no Senhor Que o Senhor vai abençoá-los Para que eles possam prosperar nessa terra Pelo seu nome Ó Deus, muito obrigado Eu me lembro que um dia eu fingia Colocar a oferta aqui Senhor Mas hoje eu posso Pela sua misericórdia Abençoar a sua igreja E eu te agradeço No nome de Jesus Abençoe a Canaã Senhor Aqui na Flórida E abençoe a cada pessoa Que está aqui reunida E aqueles que estão nos vendo Pela internet No nome de Jesus Eu te agradeço Amém Glória a Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti